Faz quase 20 anos, desde 2006, eu trabalho como advogado em Brasília com políticos etc e tal. Essa carreira foi longe, depois eu virei comentarista e analista político. Então eu conheci muita gente em Brasília, muita gente. Fiz muito inimigo. Aliás, eu tenho o dom, a arte de fazer inimigo. Mas uma das pessoas que eu conheci em todos esses anos e que critiquei, e que quando eu conheci, eu descobri que a pessoa mais generosa e humana do mundo foi o presidente Jair Bolsonaro. E amaldiçoou minha vida ainda. Ele me deu a medalha do 3i, que é um imbroxável, imorrível e incumível. E esse incumível acabou com a minha vida sexual. Tudo bem, se você me der uma honra para participar com mais tempo no futuro, eu ficarei muito feliz. Mas você sabe que dá uma especialidade minha. Você sabe que isso, eu não vou ter problema em dar oportunidade. Você é o dono do... Mas depois do incumível, aquela medalha acabou com a minha vida, acabou com a minha vida. Presidente, a gente queria lhe fazer uma pergunta, só fico receoso do Trump ficar gostando do Lula. Porque o novo nome dele agora é Viagra do dólar. Ele tem que seduzir. O dólar sobe a cada vez que ele aparece. Ele pode seduzi-lo fácil, fácil. Todos vão perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Sem querer, vai gerar o país presidente. Mas todo mundo vai perder, realmente, com o que está acontecendo. Chega a dar saudade... Chega a dar saudade da Dilma ouvir o Lula falando dessas groselhas. Olha, presidente, eu sei que o senhor está cheio de compromisso aí, mas a gente vai ficar só mais umas três, quatro horinhas aqui. Brincadeira. Não vou fazer isso absolutamente. A gente viu essa semana o presidente Lula chamar os críticos de cretinos, de quem critica vale menos que titica de cachorro. A gente vai vendo essa demonstração de amor do presidente, do amorzinho, o bem, etc., a luta contra o fascismo. E eu tenho muito o que lhe agradecer, ter aceito esse convite, presidente. E lhe agradecer também a oportunidade e a generosidade de poder falar contigo. Nós já falamos pessoalmente algumas vezes. Já pedi desculpas de um montão de coisas. E é um privilégio contar com a sua generosidade e saber pessoalmente que Vossa Excelência é o oposto do que a mídia consorciada pinta. Que, na verdade, quem tem ódio, quem tem rancor, é esse presidente que está aí. Então, eu quero agradecer e lhe parabenizar por ser esse farol nesses tempos difíceis. Estou com 69 anos. Ainda bem que quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 1991, não existia na internet e nas redes sociais. Devem ser esses olhos azuis. São esses olhos azuis. É isso que faz paz na nossa vida. Isso é bacana. É o momento de congraçamento. Você bater um papo, contar uma piada. Como eu gosto de contar uma piada. Meu Deus do céu. Inclusive, só você, Pavel. Eu gosto de contar uma piada. Ah, eu sei. Eu sei. Eu sei. Só não vou mandar um beijo porque eu não mando um beijo próprio. Não, quer? Vai que eu gamo. Vai que eu gamo. É melhor? Não. É melhor não. E muito obrigado mesmo por abençoar esse primeiro mês desse novo programa aqui na Oeste. Vamos marcar para a gente conversar uma hora. Será um prazer. É melhor não. Obrigado.